E aí, galera! Como é que faz, cara? Olá! Aqui é a turma do Virgulino! Trazendo pra você mais um momento de musicalização. Você quer saber o que vamos aprender hoje? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Após terem algumas aulas de música, foi proposto aos estudantes que eles criassem algumas rítmicas com os corpos e pudessem ensinar os outros colegas a fazerem. Vamos ver como é que ficou? Três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro, quatro. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Viu comer legal, galera? E quero ver você fazendo também, viu? E eu quero também Eu quero, eu quero! Mãe, me dá um copo de plástico Pra eu tocar um ritmo bem legal Tchau, galera! Ah, não esquece de se inscrever no canal E conta aí, hein? UUUU!